Nada pra fazer, nada pra fumar, nada pra beber, assim não dá. Assim não dá, nada pra fazer, nada pra fumar, nada pra beber, assim não dá, assim não vai dar pé, você vai ter que fazer um cafuné. Assim não dá, assim não dá, assim não vai dar pé, você vai ter que fazer um cafuné. Nada pra fazer, nada pra fumar, nada pra beber, assim não dá, assim não dá, nada pra fazer, nada pra fumar, Nada pra beber, assim não dá, assim não dá, assim não vai dar pé, você vai ter que fazer um cafuné. Assim não dá, assim não dá, assim não vai dar pé, você vai ter que fazer um cafuné. Um cafuné, um cafuné.